Música Ah, mas como assim? Onde foi parar o Sr. Bill Sama? Onde será que esse cara se meteu? Tô mais perdido que cego em tiroteio Ai, meu pai, eu juro que eu não acredito Ah, mas eu também não sou o mesmo de antes Não vou perder, ainda tenho muita lenha pra queimar Ai, calma Espere, mas ele ainda não perdeu? Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Ai, calma Não sei, eu lá vou saber Vou pegar esse seu vírus da burrice e se continuar conversando com você Não, acho que já fui infectado faz tempo Preciso lutar com ele pra saber qual é o meu nível Que lutar o quê? Você não vai derrotar o Bills Até o Goku quase morreu tentando Você tá louco, é? Isso mesmo, joga na minha cara, vai Vê se não estraga meus planos Você não passa de um saiadinho e mesmo assim Fez com que eu usasse toda essa quantia de energia É um grande homem Vai acabar mordendo a língua com tanta bobagem Ai, calma Este é o Incha Como vai, senhor? Não precisa ser tão formal Como nós podemos dizer que eu sou da velha guarda da turma E eu não vou falar isso em voz alta Mas eu sou um dos melhores lutadores de artes marciais dessa galera toda Eu sei porque você tá tenso Mas é uma festa, vamos esquecer os níveis por enquanto Aquele idiota Ai, calma Caramba, eu não acredito Você é tão teimoso quanto o Vegeta Não havia achado gostosinho, senhor Ah, deixa de ser tão rabugento, senhor Kaiô Afinal, a gente é amigo, não é? Como é que é? Não sei se se esqueceu Mas eu sou uma pessoa muito importante De certo modo, sou até mais importante que Deus Tiozão, tiozão Tiozão, tiozão Tiozão, tiozão Olha o papai ali onde? Cadê? Tiozão, tiozão Tiozão, tiozão Tiozão Cala em Sôte Cala em Sôte Cala em Sôte Cala I, calma E o seu nome é? Fale logo, o nome é? Qual era mesmo? Perguntar de novo. Por que Cargas d'água está tão estressadinho desde que despertou? Há um tempinho você sonhou que uma artista ia se mudar para o nosso bairro. Isso jamais aconteceu. Tá tirando com a minha cara? O que era mesmo, hein? Talvez seja Deus super seiadinho ou Deus super soiadinho. Qual era mesmo, hein? Senhor Bills, o que é isso? Ô, Whis, quanto tempo leva para chegar ao planeta do Caio do Norte? Precisamente 26 minutos e 44 segundos. Caramba, é tão longe assim? Dá para assistir um episódio inteiro de algum anime nesse tempo. Ai, que chatice. Ele parece mesmo ser muito forte, mas não consigo sentir o que dele. Que sujeitinho mais estranho. Muito bem. Eu vou mostrar o meu poder. Quer dizer o Super Saiyajin 3? Gente, eu vou lanchar. Que show consciência. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.